Aproveitando aqui esse dia, não tem problema nenhum, para dar parabéns aí para o Mundial do Palmeiras. Para começo de conversa, tenho que dentro do relvado do grupo para dizer para vocês que eu tenho uma piadinha do primeiro de abril. O Corinthians é grande. Boa, já que vocês estão falando de primeiro de abril, eu vou falar, o título do Flamengo brasileiro foi autêntico, cara. O que é isso, Abelão? Para que falar do Flamengo, amigo? É ou não é? Júnior Capacete? Com certeza, Galvão. Eu penso que dentro do grupo, se vocês querem algo dentro do primeiro de abril, vou postar para vocês. Eu tenho o primeiro de abril maravilhoso também, que é o Cruzeiro vai jogar a Série A, e não está quebradinho também, viu? E quem não está quebrado, essas lojas pagam mais. Lojas pagam mais, preço maior ninguém faz. Vocês estão de sacanagem. Você quer o primeiro de abril? São Paulo não é o maior time do mundo. O maior primeiro de abril de todos é que o chutão é o melhor artifício do futebol. O que tu tem contra chutão? Tu vai te catar. Boa tarde a todos. Queria aproveitar a oportunidade para perguntar o que vocês estão falando aqui. Viu, Mancininho? Nós estamos falando do primeiro de abril aí. Tipo assim, ó. É, primeiro de abril. O Galo hoje não é o maior time do mundo. Primeiro de abril. O Grêmio não é o melhor futebol do Brasil. E eu não sou o melhor técnico. Primeiro de abril, sedução, tática e futebol não combinam. Eu tenho dois primeiros de abril para vocês aí, meu irmão. Primeiro é, o Andrés não quebrou o Corinthians. Segundo, o Edilson comenta bem para caramba, meu irmão. Estão de chacanagem, rapaziada. Fui eu que inventei o primeiro de abril. Se os caras não saber o maior primeiro de abril de todos, vou mandar para vocês. Tchau. Tchau.